Nós não somos perfeitos, mas ser bom é uma escolha, ser feliz é uma escolha, ser grato é uma escolha. A gente precisa se colocar todo dia num lugar de igualdade e não no patamar que nos difere do outro. Afinal de contas, nós somos todos iguais. Viver o dia de hoje como se fosse o último, sorrir mais, reclamar menos, olhar para a minha trajetória e não o caminho do outro. Afinal de contas, cada um tem o seu tempo.